Hoje eu acabo de quase quebrar meu carrinho novinho que eu paguei, cara o papo pega nesse carrinho aqui. Moço do céu, é o seguinte mano, esse carrinho aqui, juro, ele corre a mais de 60 km por hora. Esse carrinho não corre. Juro, juro. Será que corre mais que meu drone? Não sei, porque o drone voa e o carrinho não voa. Aí tipo assim, ou só se o seu drone tiver rodinha pra ele virar um carrinho. Aí a gente vai conseguir. Vamos lá, Gabs. Vamos lá. Rapaziada, tamo junto aí. Valeu. Mas se ele corre tão rápido assim ele dá pau no upzinho, né? A única pergunta que eu quero saber. Dá pau no upzinho. Com certeza. Esse aqui não tem vela, né? Aquele que tem carrinho. Não, porque ele é um carrinho e não é um barco. Não, mas não sei o que eu tava falando. É que tem um que tem que ficar colocando numa vela e ficar... Não, esse aqui é elétrico. Nossa, que raiva. Eu paguei nele, mano. 1.800 reais. Juro. Juro. Comprava um carro bambu. Mano, olha aqui. Eu vou ligar ele. Vocês vão ver o tanto que ele é forte, mano. Você nunca ligou ele? Não, vou ligar agora. Tá 0km. 0km agora. Ele é de drift ou ele é só de correr? Mano, segura ele. Só pra você ver. Mas segura forte. Ó. Não, ele segura. Tá, pega. Tá vendo? Segura ele, Gui. Nossa, é 4x4 mesmo. Segura. Tá caceta. Olha isso. Ele pica pra trás, olha. Ele não faz assim. Vamos bum. Ah, ele pica pra trás, ó. Mano, agora que eu já liguei ele. Vamos testar ele. Olha o que eu já vi. Ah, não, Monalisa. Monalisa vai gostar. Se você morder meu carrinho, eu vou morder o seu rabo. Ela já olhou o carrinho na piscura. Mano, a Monalisa é destruidora de bilhões. Então, é só eletro, não precisa de gasolina alinhada. Não, só pilha. Ah, então o Elon Musk fez esse carrinho, cara. Ele faz carrinho elétrico. Faz mesmo. Ele é o Tesla. Ele tá fazendo foguete. Ele só não tá andando sozinho. No pleno 2022. No pleno 2022, vamos ver esse carrinho aqui. É tudo que ele falou que ele era mesmo no anúncio, porque eu odeio comprar as coisas enganadas. Vou colocar ele aqui e eu vou tentar ir andando com ele lá fora. Ah, não chega. Cadê a Monalisa? Vamos testar ele agora. 3, 2, 1. Ah, pega! Mano do céu! Piscina, piscina, piscina! Cuidado! O Luco! Vai muito rápido! Olha! O Luco! Não quebra! Não quebra! Não quebra! Vai, vai! Uh! Monalisa! Soltou o boi! Soltou o boi! Só que eu queria muito andar nessas pedrinhas aqui. Parece que ele vai sair patilando. Colher o bico pra lá, ó. É bom lá fora? Vamos lá. Acho que é melhor ir lá fora. Lá fora é melhor! Mano, Monalisa, você acha que ela queria pegar ou não? Não! Nossa Senhora! Ela saiu lá pro campo! Gente, então vai, mano. Em 3, 2, 1... Ah, mano! Quebrei! Quebrei! Nossa! Quebrei, mano! Esse acelerou muito forte! Ah, Léo! Pô, Léo! Ah, acho que soltou só! Não, soltou! Gabs, parafuso! Ah! Acho que só soltou! E aí, ele vem com uma hortelã já? Ai! Meu filho, meu filho! Quando acontece daí? Léo, a gente tem que vir numa quadra, viado! Aqui em casa não dá, mano! Ah, não! Aqui em casa eu não dirigir o carrinho aqui em casa! Também não sei! Estourou o campo! Aqui, viado! Aqui, ó! Vou mostrar pra você como resolve o problema! Ele faz isso pra não quebrar, entendeu? Ele estoura pra não quebrar! Você vem aqui... Olha como que é desse lado pra você fazer isso! Bota aqui! Aí tu vem... Vire ele de cabeça pra baixo! Tu vem aqui... Oxi! Olha o Gab é bom mesmo! Ai, cara! Olha! Bicho, agora eu só vou... Bota ele aqui! Vire ele aqui! Nossa! Eu tinha virado pra cá! A cá, meu amigo! Cabro! Isso! Vai, Gab, Zé! Enfia! Vai! 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 Mariguí não vai brincar, hein! Só eu! Bota na época! Aqui, ó! Não é aqui, não é! Parece no Coronel! É... vai virar para a esquerda para a direita, vai ser tudo ele é muito rato guiado, que isso olha, ele é tele, me encha para trás tá, pega não deu, não deu uma filmada, cara sai daí, Sky mano do céu ele errou, pô, tudo isso aqui, o carrinho manda ele naquela rampa lá, para ver se ele atravessa a casa não, eu vou devagarzinho mano, olha isso, acelera vou acelerar, acelera, acelera dá para subir aqui, tenta subir aqui vai, vai, vou dar uma cidinha você manda ele lá naquela rampa ele vai fazer o desafio do modo impossível, que a gente vai fazer aqui a outra subida vai, coloca aqui na pista, meu irmão ali, ali, viu, rapaz, ele ficou rápido pra caramba ele virou um mortal ele deve ser muito rápido tenta subir aqui vou devagarzinho, ó, naquele jeito, ó zoom sai, Sky mano, olha isso se você me encontrou, ele me encontrou oi, ele me encontrou, Léo estragou o carro nossa, Gui, não quebra não é muito rápido nossa, Gui, não quebra não ai, agora tá vendo nossa 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 que do céu, mano, ainda bem que esse carrinho é muito forte esse carrinho é difícil de quebrar, hein? não, não, Léo ele é o mais rápido de todos ele é o mais rápido de todos cadê, Léo, vamos ver é, Bruno ó, tá olha o chão lixadeira lixadeira pedra de pedra dentro do meu olho calma mano do céu é muito forte não tem como controlar não tem como controlar quer dirigir um pouquinho? o que é a sensação tem no carro? não, só pergunte a gente tem um que tem pega ir embora mó,Tmo não, dá pra descer cada vez não, eu quero dar uma controlada nele ah, não, deixa pra descer cada vez ah, não, deixa de uma vez ah, tá do lado ah, está no lado Заquei nada ah, você vai dirigir nessa velocidade aqui é mal, mano, eu só quero que você preserved ", tá, pronto aí, pronto é isso ai ai, dry ok, pessoal isso ai, você não bate então, pode brincar, coronado deixa eu brincar uh hydrated Aê, coronado! Aê, coronado! Aê, coronado! Vai! Quase quebra! O câmera vem batendo, vai! Não faço! Porta, porta! Sky! Quantos cachorros de casa destruem o meu carro? Aham. Sky! Vem, vem, vem! Sky! Sai da aí, Sky, sua chata! Vai, corre dela! Sky! Nossa, o foguete! Bicho, voa! Nossa, é muito difícil de controlar! É, foguete não tem ré! Impossível de controlar! Mano, juro! Ele precisa ter uma bailinha reta! Nossa! Mano, você viu que eu fiz? Mas quando você ganhou? É, eu fui pra trás! Pra trás! Passa milhão, passa milhão aqui, vai! Vamos pular, vamos pular! Ah, que legal! Nossa, mano, soltou o bolé agora, hein! Ô, 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 o freio dele é muito bom, mano! É ABS, né? Ó! 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 Mano, é muito forte esse carrinho! Meu Deus! Saiu até a bateria agora! Mano do céu! Que carrinho rápido, rapaziada! E você viu que a bateria dele não parou até agora? Tipo, ele é bom? Sim! Parou fora só! A bateria dele... Parou fora! Mano, juro! Eu tô nervoso, mano! Eu vou ter que abrir aqui... Agora eu quero um teste de 0 a 100 carrinho de gasolina versus o de eletricia! O que? Com o carro da... Mano, eu quero fazer um racha com esse carrinho versus a Porsche, mano! Juro! Ah! De lado de conto eu acho que ele leva! Leva, leva! Ah, de lado de conto eu não leva! Mas de final não! Não, de final não! É só de arrancar o fio por baixo! Isso aqui, ó! Não, é porque é mais fácil da bateria sair, né? O cabeçudo! É mesmo! É verdade! É verdade! Como que faz então? É! Como você faz? Você abre aqui... Deixa eu segurar, rapaziada! Rapaziada, juro, mano! Que carrinho sensacional! Já deixa nos comentários aí o que eu posso fazer com ele! Que eu quero fazer um desafio! Não bater! Subindo esses morros aqui! Eu acho que você podia pegar aquela rampa ali e vir até que altura que ele sobe! Ele sobe no telhado! É mesmo, hein! Vamos rampar aquela rampa? Passa, passa! Vamos rampar aquela rampa! Mano, aquela rampa ali lá em cima! Deu pé que ele foi! Deu pusca! Mentira! Deu pusca mesmo! Se você rampar, eu pego lá! Mas tá aqui com você! Ainda quer ver a cagada! Mas tem um, dois, três, quatro negros pra ficar lá embaixo! Mano! Tem um, dois, três, quatro negros pra ficar lá embaixo! Tem um, dois, três, quatro negros pra ficar lá embaixo! É verdade! Eu pego com você, né? Não, daí eu caio! Dez minutos desmaiado! Eu caio nesse ônibus! Você cai? Quanto tempo? Três! Três minutos! Que bagulho! Vou ver, dá uma acelerada! Que forte, hein! Que forte, hein! Tá solcando! Por que isso aqui tá travando? Ai! É pelera! É porque tá pegando o kit ângulo! Ah, tem uma pedra aqui, ó! Mano, olha aqui! Tem uma pedra! Tem uma pedrinha! Tem uma pedrinha só! É bem pequenininha! Mano, olha o tamanho da pedra que tava travando a roda! Não veio junto? Não, não veio junto com o carrinho! Ela veio aqui dentro da casa! Ah, tá! Ah, tá! É um kit, né? Foi adquirido! Vai pular aquilo ali, Léo? Não, mas já, já! Mano, eu quero primeiro... Andar! Andar! Antes de quebrar, gente! Os brinquedos que eu compro, eu quero andar na primeira volta! Andar lá em cima, naquela grama lá! Lá é legal! É! Rapaziada, eu acho que no próximo vídeo, mano, eu vou colocar uma GoPro nesse carrinho, pra vocês verem um pouquinho melhor, porque ele é tão rápido que vocês não conseguem acompanhar! Ele é desgovernado! James, pega o carrinho pra ver o que vai dar, ó! Vou lá em cima! Vai! Que diabos! Mano! O carrinho do capeta! Não! Dá no meio da Evoque! Virou de mão de cabeça! Acelera! Oi, rapaz! Parece uma CB1000 andando! Ó! Ai! Ei! 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 Não! Ali, ó! Aqui, ó! Essa grama aqui, Léo! Vamos ver se ele é bonograma! Ali, ó! Mano, que carrinho é esse, mano? Forte! Vai, Cavalo! Ihuuu! Vai! 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 Bateria! 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 A bateria saiu também, ó! A bateria saiu? Ô, Cavalo! Você é um pilantra, hein? Ô, Léo! Peraí! Eu achei a rampa perfeita! Olha ali, Léo! 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 Vamos ter que estrear aquele lugarzinho ali! Que eu achei legal! Ó, é o seguinte! Vamos lá, Léo! Mano, se vocês quiserem, no próximo vídeo que eu faço um rampão! Olha o rampão! Que que é? Mano, olha! Mano, tem uma rampa dentro de casa! Olha isso! Aí, é só mirar ela pro... Aí, ó! Tem a câmera elástica lá embaixo! É só botar a câmera elástica lá! Não é médio, mais ou menos, onde o carrinho vai cair! É! Ele vai cair e vai cair lá! Difícil de nada, filho! Não! A ideia não é tão boa, igual você tá pensando! Mas eu vou fazer! Eu acho que você consegue rampar, mas... Serera! Serera! Vai! De uma vez, vai! Sai, Sky! Sai, Sky! Vai, maluca! Mano, já pensou? Só em bica! Só em bica! Só em bica! Mano, vai ser muito legal! Ah, segura! Ô, Ian! Ô, o bicho faz até... Olha isso! Pô, o que tinha novo dele é muito legal, mano! É, mano! Ele virou muito! Ó! Ai, ai, ai! Pensei que ele ia pular! Ele virou? De quanto cabeça? Nossa! Tá afundando aí, parece! Vai, deixa eu dar um pião, Léo! Deixa eu dar um pião! Deixa eu dar uma brincadinha! Que agora eu gostei! Vou brincar só aqui no verde! Rapaziada! É rápido! É forte! Mas depois eu quero brincar de verdade! É bonito, né, mano? Porque é muito forte, brincado! Ó! 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 Chama! Olha, bicho! Que carrinho é esse? Ó, ele arranca até o... Ó, ó, ó! Tudo ele sobe, mano! Tudo ele sobe! E o que você quiser parar na hora, você para, tá ligado? Deixa eu apertar o freio! Deixa eu apertar o freio da frente, ó! Ó! Eu vou vir a milhão aqui pra nós! Ó! Eu vou vir a milhão! Ai, bateu! Opa! Não freio? Ó! Ó! Eu vou vir a milhão! Vem, vem, vem! Freio, parou! Mano, é muito rápido! Léo! Agora é o momento, Léo! Ah, não, mano! Vou pular a bola não! É agora, Léo! É agora, Léo! É agora, Léo! É agora, Léo! Nossa! Eu fico maluco! Mano, muito forte! Muito forte! Ah! Passei o rolinho do Gabriel! Que da hora! Quer dar uma partida, mano? Olha! Ele é desgovernado! Mano, ele sobe e eu! Ele é desgovernado! Só coloca o pé aí em cima! Ó! Ele vai subir o pé do Gabriel, ó! Vou forçar de uma vez, ó! Olha isso! Mano, é muito forte! Que isso, Gabi! Sente o drama! É impossível de controlar, Gabi! Impossível! É massa, né? Ô! O Gabi nem viu que estava aqui! Rapaziada, eu juro, mano! Que bagulho é esse! Esse carrinho aqui! É magnífico, mano! Gostou? Tô nervoso, mano! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Último! Melão! Quer dar uma partida aí, irmão? Ah, nego! Quero ver a rampa ali de ferro! Tô ansioso! Nossa! A rampa de ferro vai destruir o carrinho! Comenta bastante! Comenta muito! Ah não, mas vai destruir o carrinho, mano! Tipo... Mas essa é a intenção, Leandro! Não, não é a intenção! É a intenção de brincar! Viado! O que que eu fiz pra você? Ah! Eu também! Não, careca! Cuidado! Léo! Seguinte! Vou te atacar a proposta! Se você fazer essa rampa maluca e ele sobreviver e você deixar eu dar uma rampa maluca, eu compro um pra nós poder brincar junto! Uou! Fechou? Daí vai ter dois carrinhos! Um meu e o seu! Desapio pra pouca coisa! Eu também acho! Eu acho que é muita coisa pra muito pouco! Ó! Eu acho que você consegue rampar ali, mas só uma vez! Vai subir, vai sebrar e pô! Eu tô com... Mano, a rampa que ele tá falando, rapaziada, é aquela rampa ali de BMX do Thiago! E eles querem que eu pare com o carrinho lá em cima da casa! Só que mano, se der errado, vai cair no chão e vai quebrar tudo! Não, 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 não! Quebra não! Você tá comigo! Ah! Eu achei que ia pegar uma rede lá... Será que ele rampa aqui? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Vamos ver de camarote se ele vai rampar? Se rampar essa altitude, quer dizer que vai rampar lá! Vai, Tioze! Não, eu... Eu acho que ia rampar muito! Com certeza! Eu acho que ele vai... Eu acho que vai quebrar meu carrinho! Vai, Tioze! Eu acho que vai quebrar meu carrinho! Acelera tudo! Lá vem o Marcos! Vai! Vai! Acelera! Uma vez! Sai daqui, Tioze! Acabou a bateria! Acabou a bateria? Já? Uhul! Ah, ainda bem que acabou a bateria, hein? Olha que pena! Ufa! Ah, que pena, né? Mano, eu queria que esse carrinho voasse nesse vídeo, gente! Vocês não estão entendendo! Que vai que quebra! Será que não soltou a bateria? Não, acho que acabou mesmo! Eu acho que só tem uma bateria! Ó, vamos ver! Não! Aí, ó! Pois é! Acabou mesmo! Acabou a bateria! Meu Deus menino! É, acabou! Acabou, acabou! Dóra! É! É! Então é isso, gente! Deixa nos comentários aí o que que você quer ver, mano! Você quer ver a rampa de terra? Você quer ver a rampa de ferro? Ou você quer que eu coloque a GoPro em cima do carrinho e saia andando aqui pela casa? Ando certinho e tal? Que é esse menino aqui andando, ó! Pela... Ela chega naquela rampa de frente pro lago e, ó! Aquela rampa... Aquela rampa ali! Vai lá! Ó! Vou comprar então, Léo, um carrinho desse! Então vai lá! Então compra! Você comprou na internet ou na loja? Não, foi na internet! Dentro de uma loja! Oxi! Eu comprei dentro de uma loja na internet! Ah, tá! Ele foi na loja, achou caro, foi na internet e comprou na loja! Gente! Eu vou deixando esse vídeo pra quem você gostou! Deixa o like! E é isso, mano! Valeu! Fui! Tchau, tchau!